23 de novembro de 1976, no campo coberto pela neve, o Bayern fez o primeiro na falha da defesa, com o do artilheiro Gerd Miller. O segundo saiu do chute de Kappelmann, da meia lua. O Cruzeiro também vinha de uma desclassificação do Campeonato Brasileiro, sem uma sequência de jogos mais importantes. A equipe perdeu um pouco o ritmo, sentiu bastante a dificuldade de jogar pela primeira vez num campo coberto com neve, numa noite muito fria. E o Bayern conseguiu o 2x0. O Cruzeiro perdeu a primeira, mas voltou para o Brasil, certo de que aqui a história seria diferente. No Mineirão, 113 mil pessoas também acreditavam nisso. De um lado, uma legião de craques. Melinho, Palinha, Dirceu Lopes, Raul, Jairzinho, Joãozinho. O outro, uma galeria de lendas do futebol. O Kaiser Beckenbauer, o artilheiro Gerd Miller, a estrela nascente Rummenigge. E o maior responsável pelo 0x0, que deu o título aos alemães. Um dos melhores goleiros de todos os tempos. Seth Mayer. Naquele dia, o Mayer pegou de tudo. Eu lembro bola de cabeçada, cara a cara do Jairzinho, chute. Quando passava por ele, batia na trave. Então foi aquele sufoco e eles conseguiram manter o 0x0 e nós perdemos o título. Tchau. 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 Tchau.